Oi, tudo bem com você? Eu sou o palestrante Alfredo Rocha, estarei participando junto com a Corpo RH do 15º Congresso Brasileiro de Vendas. Você sabe muito bem que vendas é o coração da empresa, e não pode parar, né? Eu vou falar sobre motivação, sobre qualidade total. Esse tema é decisivo para você conquistar clientes, mas principalmente para você manter clientes. Nossos clientes devem ser os nossos grandes vendedores, e para isso nós precisamos surpreendê-los, encantá-los. Eu e um timaço, um grupo de colegas, estaremos ao vivo aqui em Campinas, e online aí, aonde você estiver, no Brasil ou no mundo, pois não há fronteiras para a internet, não é verdade? Um grande abraço do Alfredo Rocha. Até lá então.